Esse é o Patricks, esse, o mágico dos màquiles Venezes, abrapa do Manderão Meu bem, como é que você tá? Eu só passei pra vir te perguntar Agora que sei que tá bem Senta na pica devagar Que não vai se machucar Senta na pica devagar Que não vai se machucar Senta na pica devagar Que não vai se machucar Porque mulher esperta é foda Com o poder da chota ela ganha um mundão Senta na piroca conquista o cifrão Senta, 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 senta Conquista o cifrão Conquista o cifrão Senta, 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 senta Esse é o Patrick ZS, o mágico dos mandelos Venezes, a praba do mandelão Meu bem, como é que você tá? Eu só passei pra vim te perguntar Agora que sei que tá bem Senta na pica devagar Que não vai se machucar Senta na pica devagar E não vai se machucar Senta na pica devagar E não vai se machucar Porque mulher esperta é foda Com o poder da chota ela ganha um mundão Senta na piroca Conquista o cifrão Senta, 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 senta O que é isso?